Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente, tá? Como vocês já viram, tem algumas coisas diferentes aqui na mesa, né? Mas eu vou dar um tempinho pra que vocês possam pegar os materiais, fazer a higiene das mãos e eu já volto pra uma aula muito gostosa! Música 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 Já pegaram os materiais? Música 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 Uma das faces ornamentadas com a técnica, uma grande janela estampa um vitral, com arabescos coloridos, padronagem geométrica presentes na arquitetura dos países muçulmanos, como podemos observar aqui e aqui um pouco mais de perto. Ele representa flores, mas podem ver que estão tudo formas geométricas. Na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, três grandes peças que contemplam a construção da biblioteca, foram feitas por três artistas paranaenses, Abraão Assad, Poti Lazzarotto e Sérgios. O primeiro retrata a profissão e diversas modalidades. O segundo, a arte, ciência, agricultura, comércios e indústria. O próximo representa a era digital e o último painel, a evolução da vida humana, cultural, artística e científica. Seguimos então para a Universidade Federal do Paraná. Nela existem três vitrais no prédio histórico que representam as três áreas do conhecimento. A tecnologia, as humanas e a saúde. Então aqui nós conseguimos ver os três vitrais. Vamos na sequência para a escola estadual Dom Pedro II, que foi construída na década de 20. ela fica na bispo Dom José, ali no seminário. com o nome, ela foi inaugurada com o nome de Grupo Escolar Dom Pedro II. Sua inauguração ocorreu em 24 de fevereiro de 1928. E nele, dentro desse antigamente chamado grupo escolar, hoje escola, tem um vitral. E esse vitral passou por uma restauração muito grande. Então aqui vocês conseguem ver o vitral inteiro e aqui os detalhes dele. O trabalho de restauração está voltado para vitral que tem como medidas 1,45 de largura por 4 metros e meio de altura. E esta está localizada bem na questão da escada interna da escola. Com mais de 90 anos, gente, o vitral foi restaurado, olha que lindo, por uma ex-aluna. E será mantido para futuras gerações. Agora nós vamos a um espaço que fica bem no centro da cidade. Ele fica ali na Rua 15. Ele era um antigo Louvre. Hoje é uma loja de departamento. O interior tem um belo vitral e uma escadaria de madeira trabalhada muito bonita. O trabalho em madeira, como em muitas casas antigas, chama atenção. Tanto na escadaria, como no guarda-copos do andar superior. Repare também nas luminárias e nas colunas metálicas decoradas. Se vocês estiverem passando pela Rua 15, entrem para ver, porque vale a pena ver. Por ser uma loja, fica fácil de entrar, né? O próximo é o Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Piloto. A gente conhece mais como Instituto de Educação. Mas o nome completo é esse. Criado em 12 de abril de 1876, o edifício foi entregue à comunidade em 1912. Tombado pelo patrimônio histórico estadual em 2004. E dentro dele possui um lindo vitral. Detalhe que ilumina a escadaria principal do Instituto de Educação. O desenho ressalta a data da inauguração da escola, detalhes do livro e certificado no centro dos círculos entre os elementos. Muito bonito o vitral, né? Vamos para o próximo. Ó, aqui a gente consegue ver, né? Os três. O vitral colorido ocupa toda a parte atrás do altar. Ele proporciona excelente luz natural. O colorido, iluminado por 42 metros de vitral, datado da década de 50, continua garantindo belos visuais. Restauro peça a peça, durante oito meses no ano de 2013. Então, quer dizer, ele já foi restaurado em 2013. Agora vamos fazer um tour numa igreja, um santuário que eu particularmente acho muito bonito, porque eu conheço em Brasília também. O exterior é todo em concreto estilo gótico, formado por 80 colunas de 16 metros de altura, que podemos observar aqui. Não revela a beleza e a intensidade das cores do interior do santuário de Dom Bosco. Ao entrar na igreja, tem-se a sensação de estar rodeado pelo céu estrelado. Porque dentro dela, né, ele foi feito com 12 tons de azul, com um branco que formam 2.200 mil metros quadrados de vitrais, que colorem todo o ambiente. No centro do salão, no tour virtual, vocês vão conseguir ver bem no meio do salão, tem um lustre formado por 7.400 peças de vidro murano. É a única iluminação no período noturno. Este lustre pesa 3.000 quilos e 5 metros de diâmetro de luz. Vamos fazer um tour virtual e observem, gente, ela é linda por dentro. Muito, muito linda. Vamos ao tour? Eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que sentiram nessa visita virtual? Caso alguém tenha interesse para ver melhor, né, poder passear um pouco mais dentro da igreja, pode, desse santuário maravilhoso, pode acessar, né, colocando tour virtual no santuário Dom Bosco em Brasília. Vocês vão achar lá e vão poder passear um pouco mais e ver mais detalhes deste rico espaço que a gente tem a sensação de realmente estar num céu cheio de estrelas. E agora vamos à Santa Casa de Misericórdia aqui em Curitiba, que fica ali próximo a Rui Barbosa. Essa porta que vocês estão vendo, ricamente elaborado com vitral, está localizada dentro da Santa Casa. A obra, executada por Adoaldo Lenzi, tem o desenho de Poti Lazzarotto. Capela Santa Maria é outro espaço que possui um lindo vitral. Na Capela Santa Maria, hoje é espaço cultural, com sala de concertos, é a sede da Camerata Antígua de Curitiba, grupo de coro e orquestra, fundado em 1974. É mantido pela prefeitura. Então, vamos ao Colégio Professor Lisímaco Ferreira da Costa. Ele fica na Iguaçu e lá também possui vitral. Olha lá, são dois vitrais muito bonitos. O vitral retrata a vivência dentro da escola. Quando o modelo foi construído, incorporou estilos de arquitetura barroca, combinação de referências coloniais, brasileiras, elementos da arquitetura religiosa. Agora, vamos à proposta de ter este vitral. Este vitral consta no projeto. É a igreja que fica ali na Água Verde, do lado do cemitério. No projeto original da construção dessa igreja, em 1957, ele já estava neste projeto. Só que ele não foi concluído. O tempo se passou, passou, passou. Somente em 2019, quer dizer, recentemente, ele foi inaugurado. É um dos maiores vitrais de Curitiba. São aproximadamente 200 metros quadrados de vitral. Com 12 metros de largura e a uma altura que chega em seu ponto mais alto. 16,85 metros. Imaginem o tamanho disso aqui. E ele é possível, claro, né? Se você passar na frente, você consegue ver. Tá? Agora, vamos... Como são feitos os vitrais? Como ele é feito? É feito uma reprodução do tamanho original, chamada Cartoon. Já com as medidas exatas do local a ser instalado. Baseada nesta reprodução, vem o corte dos moldes de papel, chamado xabom. Na sequência, finalmente, o vidro é cortado, seguindo a risca, os moldes. As peças, então, são colocadas manualmente nos perfis, as baguetes. De chumbo e estranho, que dão flexibilidade e rigidez. Por fim, é passado uma massa para vedação. Que nós podemos ver aqui, ó. Então, essas etapas que acontecem para serem feitos os vitrais. Agora, eu vou dar um tempinho, bem curtinho, para que vocês peguem todos os materiais. Deixem na frente de vocês, para a gente poder executar a nossa atividade. Enquanto vocês pegam aí, eu arrumo o cenário aqui e já volto. Música 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 A professora Ana também separou aqui alguns materiais que eu já vou falar sobre ele com vocês. Mas, agora, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esses vitrais que estão aqui, tá? Foram vitrais que a professora Ana fez para poder estar colocando na aula de hoje. Então, vocês podem observar que os vitrais podem ser feitos de diversas formas, tá? Não exatamente só uma janela, mas pode ser flores. Aqui também é outra janela. Aqui também ele entra as flores. Cores diferentes. E observem o seguinte, tem mais... Folhas tem, você corta aquilo que você quiser. Então, o vitral não precisa ser exatamente como o que a professora fez aqui. Que eu deixo tiverem aqui para que vocês possam observar. Vocês repararam que a professora Ana cortou ele inteirinho. Ele é todinho vazado. Né? Diferente das outras imagens. E diferente da flor também. Puxa professora, mas eu não tenho celofane. Não tem problema. Você pode escolher ou desenhar e pintar como se fosse o celofane. Olha que bonito que ele fica. Então, aqui tem uma mescla, tá? Dos vitrais com a pintura. E fica bonito, não fica? Do mesmo jeito? Então, quem não tem o celofane, pode fazer assim. Ou pode cortar papel colorido e colar também. Fica bonito da mesma forma. Assim como... A professora trouxe mais duas coisas. Duas maquetinhas que eu fiz para que vocês pudessem ver. Então, elas são fachadas de prédios de... Seja do que vocês imaginarem, né? Que ela fica muito bonita. Tá? E aqui... A minha arquitetura mais consistente. Que é uma casinha que mostra os vitrais... E os lambequins. Vocês já ouviram falar nisso? Lambequins eram... Ele é muito antigo. Você vê muito nas casas de madeira. E sabe por que eles existiam? Porque naquela época não existia o tal do beiral. Ou a calha. Então, a ideia dos lambequins era justamente essa. De quando caía chuva, eles corria por aqui... Para não sujar ao redor da casa. Que é, no caso, as calhas que a gente tem hoje. Para facilitar, a professora Ana já trouxe uma coisa impressa. Tá? Então, porque o nosso tempo aqui é muito curto. Até a professora desenhar e recortar, né? E montar, fica difícil. Fica... O espaço é muito curto de tempo. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Deixa eu pegar minha tesoura aqui. E... Então, a gente vai cortando. E... Então, a gente vai cortando. as boas ou não. Mas vamos cortar pelo menos mais uma, né? E claro que vocês podem fazer o desenho que quiser. Enquanto vocês fazem o desenho, vão observando. Caso não queiram fazer atividade agora, queiram deixar para depois, também pode. Mais uma coisa. Eu quero. Eu quero ver essa atividade depois. Eu gostaria que vocês me mandassem essa atividade. Para ver como ficou. Uma fotinho. Manda para o professor. Para o professor encaminhar. Para a professora Ana. do Linhas do Conhecimento. Para que eu possa ver essa atividade. Pronto. Olha lá. Estou quase terminando. Quem quiser fazer junto. Claro, vai ter que começar pelo desenho, né? Fazer um desenho bonito. Ou algo geométrico, né? Como aqui. No próprio slide da atividade. Aqui vocês podem ver que é uma coisa mais geométrica. Assim como esse que a professora Ana está cortando. E daí eu vou escolher as cores para colocar aqui. Vamos ver que cores vai ficar bonita. Finalizando. Então. Ó. Agora eu vou usar as cores. Eu pensei. Um amarelo. Então. Eu vou pegar o. Amarelo. Será que eu faço os dois? Não. Eu vou fazer um só aqui. Ih, tá difícil isso aí Plano B Então vamos ver o amarelo aqui Agora vamos ver E embaixo acho que vou fazer uma cor só para ficar bonito Nossa aula tá quase chegando ao final Mas eu acho que o professor vai dar conta ainda de fazer esses daqui Isso, agora vamos usar um laranjetinho E aí Finalizei a atividade Olha como ela ficou bonita Ficou bonita, não ficou? Posso escolher mais cores? Posso Poderia ter pintado? Poderia Como essa outra atividade aqui que eu tenho Eu posso pintar Tá? Eu não preciso recortar Porque existem vitrais com vidro E vitrais pintado Espero que vocês tenham gostado da nossa aula Foi divertida Foi gostosa A gente fez atividade E não esqueçam Eu gostaria de ver essa atividade Tá? Gostaria que vocês mandassem para mim Ok? Muito obrigada pela participação de todos E até a próxima Tchau 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 Tchau